Sexta-feira chegou e com ela os jovens adultos chegaram aqui para poder fazer diferença. Aqui é o jovem adulto, gente. É o que não é o jovem jovem. O jovem adulto é o pessoal ali acima dos 30 anos, que são jovens também, muitos solteiros, muitos se casando também e temos tido ali um trabalho com esse perfil de pessoas na nossa Igreja Batista da Lagoinha. E para estar aqui, nada mais nada menos do que o líder da Igreja Batista da Lagoinha ali dos jovens adultos, Pastor Leuzão, meu esposo. Muito bom dia, Pastor. Bom dia. Estamos aí mais uma sexta-feira, graças a Deus. Seja muito bem-vindo. E ele não veio sozinho, veio também a querida psicóloga André Corrêa. Muito bom dia, Deia. Bom dia. Que bom ter você aqui conosco. Prazer em todo o meu. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu vou perguntar, será que todo mundo já viveu isso? Vou perguntar sobre rejeição. O que é rejeição? Vamos definir para a gente entender. Rejeição é um sentimento de exclusão, de ser retirado, de ser excluído de algo ou de alguma situação. Então é um sentimento. Agora, a rejeição pode ser real ou ela pode ser uma rejeição imaginária. Então nós desenvolvemos esse sentimento dentro de nós e esse sentimento de rejeição pode ser verdadeiro ou não, de acordo com a percepção que o sujeito tem. Então, por exemplo, eu me sinto rejeitada nesse programa, mas não há nada, nenhuma evidência que comprove que nesse programa eu fui rejeitada. Mas há uma percepção distorcida, errônea dentro de mim que me faz entender, um pensamento distorcido que me faz entender que eu fui rejeitada aqui. Nossa, é mais complexo do que às vezes você sofre pela rejeição, mas na verdade você nem foi rejeitada. Nem foi rejeitada nenhuma. Mas não tem uma marca que leve essa virtualidade, não? A questão é, na infância, desde a infância, desde o ventre, nós vamos aprendendo a viver, a se relacionar principalmente com a relação paterna e materna. Com esse desenvolvimento, ali na infância, nós aprendemos sobre esse sentimento, sobre rejeição. Então, por exemplo, às vezes o nascimento de um irmãozinho, você se sente um pouco mais excluído que outro. E esse sentimento é um sentimento que normalmente, por ser um sentimento ruim, algo ruim de sentir, nós desenvolvemos mecanismos de evitação deles a partir da infância. Então, há pessoas que foram muito rejeitadas, por exemplo, desde a infância. Então, pessoas que tiveram uma falta de cuidado, uma negligência no cuidado do materno ou paterno. Então, realmente, elas foram... Sempre tem alguma raiz. Nada surge, seja uma rejeição que realmente não aconteceu ou uma que aconteceu. Sempre tem alguma raiz, algum motivo que a pessoa às vezes não sai. Há um histórico, né? Eu vou falar que há uma marca em nós. Há um histórico. E na vida adulta, a gente recorre a essa experiência lá de trás. Entendi. Então, por exemplo, tanto nós podemos ser rejeitados, como nós também podemos rejeitar. E às vezes nós rejeitamos, o ato de rejeitar pode ser apenas uma atitude de evitar a rejeição. Sim. Nós temos algumas pessoas que querem participar do programa, querem fazer perguntas. Pastor Leozão, vamos ver? Vamos ver se você responde essa pergunta aí? Ué. Bora lá, vamos ouvir. O povo falando, gente. O povo aqui fala. O povo aqui fala. Bom dia, meu nome é Tatiana Renata, sou de Belo Horizonte. E a minha pergunta é, existe uma relação entre depressão e rejeição? Uma relação entre depressão e rejeição? Não, sim. E sim. Deixar eu explicar melhor, é psicóloga. Sim, existe sim. Claro. A depressão... Quem que leva a quem? A rejeição leva a depressão? Não sei te dizer o que inicia. O ovo ou a galinha? Eu não sei te dizer o que inicia. Agora, o que eu posso dizer é que a depressão, uma pessoa deprimida, ela tem pensamentos distorcidos com muito maior volume. Então, o que é isso? Pensamentos negativos e distorcidos na mente. Um deprimido, normalmente, ele tem um pensamento mais negativo e ele tem uma distorção de tudo aquilo que ele percebe da realidade. Como assim? Ele se sente mais rejeitado do que outras pessoas normalmente. E, necessariamente, não quer dizer que a pessoa está sendo rejeitada de fato. Então, a rejeição, ela está intrinsecamente ligada ao processo de depressão. Há uma ligação, porque normalmente pessoas que estão deprimidas, elas se sentem rejeitadas. Há um processo, às vezes, de baixa autoestima, sentimento de exclusão. Então, aquele sentimento negativo e os pensamentos distorcidos, o volume deles é muito grande na mente de uma pessoa depressiva. Entendi. Entendeu? E você pode participar mandando a sua pergunta. Eu estou com o WhatsApp aqui, 319-8402-9756. 319-8402-9756. Manda a sua pergunta por escrito, que eu vou transmitindo aqui, tirando as suas dúvidas sobre a questão de rejeição. Mas, manda seu nome e o nome da sua cidade, porque aí eu vou mandar um abraço para você. Pastor, a pessoa aqui está perguntando se tem como um cristão se sentir rejeitado, mesmo depois de ter aceitado a Cristo como seu único Senhor e Salvador. Mesmo assim, ele pode se sentir rejeitado? Pode, porque, como a Andrea falou, e bem colocado, a gente nasce de novo. Mas, o que nasce de novo é o Espírito, a vida espiritual. Agora, a alma, ela é restaurada dia após dia. Quando ela se expõe a palavra, então a palavra vai trazendo essa cura na alma, né? E, certamente, vai curando também essa rejeição. Tem pessoas que têm dificuldade de orar o Deus Pai, pelo fato da rejeição do Pai terreno, e têm dificuldade de relacionar com Deus. Deus como Pai, às vezes se relaciona com um amigo, com outra coisa. Não, você relaciona mais com o Espírito Santo, com Jesus, não relaciona com o Pai. Tem gente que gosta de orar o Espírito Santo, mas não ora ao Pai, porque veio tão distante, porque um dia se sentiu rejeitado. Então, essa cura acontece. Então, o cristão, ele pode se sentir rejeitado? Pode, porque ele está se tornando uma nova criatura, e esse processo de santificação, de restauração, então, o que acontece na hora que ele é justificado, e ele nasce de novo no Espírito. Agora, a santidade é um processo, e dentro desse processo, vai passar por vários fatores de rejeição, de compulsão, de N coisas, que a gente não pode ignorar. São sentimentos, né? São sentimentos. Não tem como. Agora, o ruim é quando você ignora. Sim. Joga tudo para o espiritual e esquece que tem alma. Entendi. A alma não converte, né? Não, a alma não converte, a alma é restaurada, né? Aí fica um cliente desalmado, não sei se poderia dizer. A gente vê também lá em Jefté, o Jefté foi um cara, era um homem, era filho bastardo, ele foi rejeitado pelos irmãos, porque ele era filho de uma prostituta, e Jefté foi embora. Só que precisaram dele, porque o cara era bom de guerra. Quando ele voltou, ele veio com sentimento de rejeição e fez o que fez, né? Até agora eu vou mostrar para esse povo quem que eu sou. Então, ele falou em cima da dor da rejeição dele. Porque ele já sabia, na verdade, quem ele era nessa hora, né? Justamente. Ele conseguiu se encontrar e saber a identidade dele, quem ele é. Não, mas sim, mas na hora que ele voltou, ele voltou ainda para descontar da rejeição. Ele foi falar em cima da dor dele, ah, se vocês me rejeitaram, então eu tenho uma condição aí que eu quero agora para eu voltar, sabe? Sim. Então você vê que ele foi, ele não foi, ele não foi tratado. A única coisa que ele sabia diz, então, eu sou bom de guerra, vocês precisam de mim, então agora eu quero algumas rejeições. Ah, tem mais perguntas aí, o pessoal quer perguntar? Bora lá, vamos deixar o pessoal perguntar. Bom dia, meu nome é Raquel, eu falo de Belo Horizonte. Eu gostaria de saber o que é a rejeição, quais são as marcas que a rejeição deixa na vida de uma pessoa? Sim. São muitas, né? Desde pequeno, essas marcas, elas... Não tem quais as marcas. Não existe uma marca específica para a gente dizer que deixou na vida dessa pessoa. Mas uma pessoa que é rejeitada, ela pode ter comportamentos de distorção da alta imagem. Ela pode ser mais agressiva. Ou ela pode ser introspectiva também. Ela pode ser mais introspectiva. Bem aqui, esse ente aceitado. Ou mais expansiva, porque a gente acha que é só o introspectivo que a reação pode ser que não. Tem crianças, por exemplo, que foram rejeitadas e a atitude para vencer aquela rejeição é ser todo... Começa a ser o comediante do grupo, ser o extrovertido... Ele quer ser aceito. Ser aceito. Começa a dizer sim e não saber dizer não para as pessoas. Os limites, né? Cria essa expectativa de ser aceito em todos os lugares e é frustrado porque isso não acontece na real. Às vezes até não estabelece limites porque ele quer ser aceito e ele se desdobra e até sofre por isso, né? Sofre, porque ele sente que as pessoas estão próximas dele por aquilo que ele pode fazer, não por aquilo que ele é. E não por aquilo que ele é. E na verdade está se desdobrando porque ele não está sendo ele mesmo. Não, não. Está se esforçando para ser o espirituoso do grupo. É com a força humana, né? Tentando conquistar os afetos, tentando ser amado, ser aceito e toda e qualquer pequena... Sombra. Sombra de rejeição ou de que ele não foi aceito. Aquilo é muito doloroso e às vezes a pessoa volta para dentro da caverna, ela se fecha, ela se esquiva, quer dizer, ela evita relacionamentos pessoais, evita se envolver com os outros e às vezes o discurso é eu não tenho amigos, ninguém me ama... Eu sou sempre a vítima. Ou eu não gosto de me relacionar. Sempre tem alguma questão. Tem uma questão. Nós temos um testemunho, eu queria que a gente ouvisse, compartilhasse, né? Um testemunho forte de uma moça. E aí eu queria que a gente conversasse um pouquinho a respeito disso, porque com certeza muitas pessoas às vezes já passaram por isso. Vamos lá. Olá, meu nome é Ana Rosa, eu sou de Belo Horizonte e hoje quero compartilhar algo que eu vivi sobre rejeição. Eu fui rejeitada desde quando eu estava no ventre da minha mãe. Ela tentou me abortar com quatro vezes, mas graças a Deus essas tentativas falharam. Quando eu estava com três meses de idade, ela me entregou a sua irmã, acreditando que eu iria ser amada, que eu iria ter um futuro brilhante. Mas eu cresci escutando dos meus irmãos que eu não era nada para eles, que eu só estava naquele lugar porque os meus pais, eles tiveram apenas dó. Não foi por amor. Eu cresci acreditando que ninguém me amava, que realmente não ia ser ninguém, não iria ter nada. No final da minha adolescência, eu fui para o mundo das drogas e para o mundo da prospeição, porque ali eu sabia que eu iria ser amada, que eu iria ser aceita da forma que eu era. Que eles não estavam nem aí qual era a minha classe, qual era a minha cor. Eles simplesmente me queriam. Eu tive momentos de muito prazer, momentos em que eu me sentia amada, me sentia importante. Mas ao passar dos dias, eu fui apanhando da vida. Até que um dia, eu conheci uma pessoa que me falou assim, Ana, quando seu pai e sua mãe te abandonam, o Senhor te acolhe. Por isso, vem para Jesus. Graças a Deus, eu escutei essa minha amiga. Eu conheci o único que necessita da minha atenção e que eu sou muito amada por ele. Hoje eu descobri que eu sou única e exclusiva de Jesus, que eu só preciso dele. Glória a Deus, forte, né? Forte ali veio desde o ventre. Eu queria que a gente falasse um pouquinho uma das causas ali. No caso, ela foi para as drogas, ela foi para a prostituição, por causa de uma rejeição no ventre. A mãe tentou abortá-la várias vezes. Isso aí já é uma rejeição mesmo, que só dela... Ah, mas eu nunca contei para o meu filho que eu tentei abortar. Mas isso não quer dizer que ele não sinta. Dentro do ventre, a criança, a partir do quarto, quinto mês, ela já começa a escutar. Ela não escuta como nós escutamos agora, mas ela já tem uma percepção daquilo que está ocorrendo externamente. São os registros mnemônicos. Então, esses registros já ficam dentro do indivíduo. Então, a criança, quando ela já nasce, ela já tem algo dentro dela, já tem registros ali de falas, de sentimentos, de raiva. Sim, ela não nasce vazia, não nasce zerada, não. Não nasce zerada. Então, ela já nasce com tudo isso. Você vê que a história dela, na adolescência, o que ela faz na adolescência? Ela vai para a prostituição, quer dizer, envolve-se... Buscando uma aceitação. Buscando uma aceitação. E ela chama isso de amor. Mas, na verdade, aquilo que ela... Ela não foi amada. Ela foi usada, né? Isso. Mas, ali, ela tinha um sentimento ilusório de que ela tinha, realmente, ali, um amor. Mas, na verdade, aquilo não era amor. Porque ela falou assim, eles não falavam da minha cor, da minha classe social. Aceitava do jeito que eu era. Mas, em troca de... Mas, é claro que não. Porque em troca de dinheiro, em troca de... De sexo. De sexo. Então, quer dizer, havia uma troca ali. Mas, a busca dela era, na verdade, de saber qual é o valor que ela tinha. Como, na infância, não foi dado esse valor a ela e ela não conseguiu perceber esse valor em momento nenhum. Na adolescência, o jovem, ele tenta investigar, ele tenta identificar aquilo que ele aprendeu na infância. Então, ela foi lá fora e falou, como assim? Vamos ver, então, se eu realmente sou ou não amada. Vamos ver, realmente, se eles estão ou não certos. Aí, ela chega lá fora e as pessoas acolhem com um falso amor, né? Entendi. Ainda bem que ela teve a amiga que falou do verdadeiro amor de Jesus e ela tem... Deus tem restaurado a vida dela, da família dela. É, justamente, quando a gente vem para Jesus, realmente é para ressignificar isso. Porque tem um significado distorcido e quando você se expõe à palavra, então, há essa correção. Um ressignificar através da palavra. Sim, sim. Por isso que o crente tem que se expor à palavra todos os dias para ressignificar não só a rejeição, como outros sentimentos também que a gente vem carregando. E quanto mais ele busca essa palavra, mais esse pensamento vai sendo transformado. Isso. 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 Vamos ouvir, então? Bora lá. Sou Flávia de Belo Horizonte. Eu gostaria de saber se uma pessoa depressiva, ela sofreu um alto nível de rejeição na vida? Ela pode ter sofrido um alto nível de rejeição na vida. Não quer dizer que seja. Toda depressão é porque teve um alto nível de rejeição. Não. Necessariamente não. Mas ela pode. Mas ela pode. É cabível. Vários motivos podem levar a isso. A uma depressão. Tem uma pergunta aqui. Bom dia, Paz. Meu nome é Jaqueline. Sou de Volta Redonda, Rede de Janeiro. Deus abençoe, querida. Queria saber o que eu faço porque meu filho sofre rejeição no Ministério Infantil da igreja que congregamos. Quando ele chega, as crianças se espalham. Não estou sabendo lidar com essa situação. Estou quase saindo do Ministério por causa disso. Gostaria de um conselho. Obrigada, Paz. Lembrando, meu filho tem sete anos e ele é gordinho. Eu amo. As crianças são realmente... Eu vou falar... Bem cruéis. Cruéis. Eu ia falar maldosas. Mas cruéis na infância com as diferenças. Não tem esses limites, né? Com as diferenças. De machucar. Talvez a própria mãe ou a própria comunidade possam promover eventos que trabalhem um pouco as diferenças. Então, trabalhar não só a diferença do peso, mas a diferença da cor, a diferença dos tamanhos e começar a ensinar as crianças. porque as crianças estão no momento em que elas estão aprendendo. Agora, essa fala, quer dizer, eu acredito que essa mãe realmente tenha percebido isso. Sim. Agora, até que ponto, até que nível que realmente está ocorrendo a rejeição? Pode ser ou seja, isso é algo na mente dela. É algo... Não digo totalmente na mente dela, mas ela pode estar entendendo isso como uma dor muito imensa, muito intensa, e o filho não estar sentindo dessa maneira. Então, será que esse filho está realmente sentindo, percebendo essa rejeição? Ou essa rejeição, ela só está sendo percebida só pela mãe? Entendi. E que intensidade que esse filho percebe isso e que intensidade que a mãe percebe. E pode também conversar ali com a professora da escola bíblica para perceber se está acontecendo mesmo. Às vezes, ele nem está sentindo, não é bom nem alarmar o filho para que ele não se sinta rejeitado. Existe uma música da Ana Paula Paladão daquele CD infantil que trabalha as diferenças. Ah, eu nasci com um cabelinho lisinho, encaracolado, aquela, né? Então, é uma música bacana para trabalhar com as crianças e começar a ensinar aí as diferenças. Agora, uma coisa interessante também é que a igreja tem que ser uma comunidade terapêutica. Sim. Tem que ser, né? Isso não é só com a criança. Com pessoas adultas também, né? Ocorre isso. Então, a gente precisa entender que a igreja é uma comunidade terapêutica e tem que saber lidar com a diferença e na diferença trazer a unidade. Porque tem gente que não consegue lidar, mesmo hoje adulto, não consegue lidar com o diferente. Ele não tem tolerância com o diferente. Então, precisamos entender que a igreja é um lugar, é uma comunidade terapêutica, um lugar onde tem a restauração e o vínculo maior tem que ser o amor. Sim. Esse amor é Deus, com certeza. Primeiro, João diz aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. A pessoa é diferente, mas você tem que amá-lo. Sim. Então, quando você ama, você não vai ficar destacando a diferença. Você vai pegar essa diferença, vai sobrepor a diferença, vai fazer a unidade do corpo, né? Sim. O problema é que a gente fica destacando a diferença para um sentido de rebaixar, né? Então, a igreja tem que ter o papel de uma comunidade terapêutica. Tem mais gente para perguntar? Tem muita pergunta chegando aqui. Pergunta logo aí. Povo, fala aí. Meu nome é Laura, eu falo de Belo Horizonte e eu gostaria de saber em qual momento a rejeição nos afasta e em qual momento a rejeição nos aproxima de Deus. E aí, pastor, qual momento que ela afasta e qual momento que a rejeição aproxima de Deus? Bom, é interessante porque ela pode afastar ou então com essa sede de buscar a Deus pode levar para o cima mesmo. Ela pode querer encontrar esse amor verdadeiro. A Bíblia diz que quem pede recebe e quem busca encontra e onde a porta, quem bate a porta, ela se abre, né? Mas também, então, essa busca desse amor verdadeiro, desse Pai verdadeiro, é certa também que Deus vai se manifestar. Eu não tenho dúvida disso. Agora também, pode a questão de afastar por entender, por associar esse Pai Terreno com esse Pai Silencial, né? Então, sempre essa busca e mesmo rejeitando, mesmo ela afastando, mas no fundo ela está buscando. No fundo ela está buscando, mesmo ela se distincendo de Deus, mas há uma busca intrínseca pelo ser humano de buscar essa divindade. Então, até completando nisso, eu pergunto, Raquel, teve uma pergunta aqui da Nayene, de Contagem. Bom dia. Não tive a presença paterna na minha formação e percebo que sempre preciso lutar contra esse sentimento de rejeição. Isso é normal? Ela vai sempre lutar ou vai chegar um momento onde ela vai ser completamente curada da rejeição e ela não vai ter que lutar mais? Como é que funciona isso? Eu vejo que essa área sempre vai ser uma área mais difícil para ela. Então, é algo que Deus pode curar, sim, né? Que a gente não está aqui dizendo que Deus não cure. Mas no aspecto do emocional, no lado do emocional é algo que sempre ela vai estar tendo que vigiar, ter uma vigilância nessa área. Por quê? Porque não que a estrutura infantil, aquilo que ela aprendeu como crença, vamos dizer assim, que ela tem aprendido lá, que ela não é amada, não é aceita. Então, essa crença, ela é difícil, eu não estou dizendo que ela é impossível, mas ela é muito difícil de ser mudada. Então, o que muda é que eu vejo que eu pessoalmente eu entendo que a palavra tem esse poder para mudar, mas a luta no emocional dela é... A vida inteira é uma área que ela vai ter que ter cuidado, porque a tendência é ela sempre ter um olhar de que alguém está rejeitando, como um drogado, como uma pessoa que fumou, uma pessoa que mexeu com álcool, é sempre uma área difícil que ela vai ter que vigiar mais. Entendi. Ela sempre vai ter que ter um cuidado, uma atenção maior. Poxa, peraí, esse sentimento que eu tive agora de rejeição, ele é real? Ele é imaginário? Eu estou distorcendo ele? Eu estou aumentando? Ou não? Sempre ela vai ter que ter essa reflexão. É, porque a Bíblia diz orar e vigiar e se encessar. Sim. Então, tem momentos na sua vida, como na vida de qualquer um, que você vai ter crise. Então, geralmente, a crise pode te levar naquilo que você foi mais afetado. Você tem mais medo, né? Aqui que você foi muito vulnerável. Então, a crise, ela pode levar, não que existe lá, mas ela pode te levar, sim, com certeza. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.